Localize e descompacte o arquivo baixado, contendo os estilos. Para isso, dê um duplo clique no referido arquivo. A seguir, irá abrir uma janela, clique por sobre o parâmetro fechar, observe aqui o arquivo que será extraído, selecione o mesmo, clique em extrair para, irá se abrir uma nova janela, selecione o drive aonde o cartão SD esteja localizado e finalmente clique por sobre OK. O arquivo será salvo para o cartão. A seguir, realize as operações no teclado. Conecte o cartão SD no slot do Korg PA50. Em seguida, ligue o aparelho. Aguarde o carregamento do sistema do Korg PA50 até a sua normalização. teclado estará pronto para utilização e para o carregamento dos estilos. Aperte, então, o botão SD Card. Para carregar os estilos, toque em qualquer um dos dois botões DRUMPERC ou DRUM, que está ao lado da opção LOAD. Observe que o nome do estilo já está sendo exibido no visor, com a extensão SET. Para dar prosseguimento no carregamento, aperte o botão F2, que está abaixo do ícone LOAD. Aperte, aperte o... Irá surgir a mensagem. Você está certo disso? Aperte ENTER ou EXIT. Para confirmar a operação, aperte ENTER YES. A mensagem WAIT indicará que o estilo está sendo carregado. Quando ela desaparecer, os estilos já foram carregados para o banco e uso do PA50. Para acessar os estilos USER, aperte na esquerda este botão, que ele vai selecionar os estilos de baixo. Apertando para cima, ele seleciona os estilos de cima. Então, mantenha o botão para que o LED selecione os estilos de baixo. A seguir, aperte o botão USER 1. Os estilos já estarão sendo visualizados. Para você selecionar outros oito estilos, bastará apertar novamente o botão USER 1. Aperta. Cada vez que você apertar o botão, ele vai mostrar para você oito mais oito. Conforme mostra, oito mais oito. Dezesseis estilos. E no USER 2, você tem aqui este estilo adicional. Também, que é para a Share Music. Então, selecione o estilo desejado, do banco desejado. Finalmente, você toca na lateral do visor. Para selecionar a esquerda, os estilos à esquerda. Ou, à direita, os estilos à direita. Selecionando um estilo. Em primeiro lugar, seleciono um acorde. Aperto, no caso, a variação ou a introdução. Deixo uma introdução ligada. Aperto Start Stop e o estilo irá iniciar. Aperto Estilos ao espinho. Oito e o estilo irá iniciar. Aperto Estilos ao sugestão. Aperto Estilos ao Espinho. Obrigado.